Vocês já sabem que agora temos a oportunidade de falar um bocadinho com a senhora Donato Leifert, que conheceu a vida da Belgan no tempo em que Alves Redol por cá passou e escreveu na obra. Ali temos todos os livros de Alves Redol que temos na nossa biblioteca. Podem revisitar, se quiserem ficar a conhecer mais ou menos. Vocês já sabem que o objetivo é mesmo com esse, que venham a ler uma das obras, seja desta ou não, seja desta altura ou não, mas que leiam. Acho que tem uma importância acrescida, porque além de ser um livro, e um livro que marca um tempo, é um livro de alguém que tem uma origem aqui no Belgan, e que fala sobre as coisas do Belgan. Então, eu sou Maria Maria de Salvador, sou da Belgan, sou prima afastada de Alves Redol. O pai do Alves Redol é que era o primo direito da minha avó. Mas como a família Alves Redol é a única, que é só uma, Alves Redol dizia que todas as pessoas que tivessem Alves Redol num nome, pertenciam à família. Alves Redol era um homem inteligente, trabalhador muito humano, uma pessoa que se preocupava muito com as outras pessoas, com as pessoas que viviam em dificuldades. Naquela altura, nos anos 40, não sei se os jovens sabem, se talvez os pais alguma vez lhe tivessem dito, havia uma grande exploração na Belgan da parte dos governadores. O trabalho que havia na Belgan era só trabalho de campo. Não havia fábricas, não havia mais nada, era só trabalho de campo. Os filhos dos camponeses não tinham direito a ir para a escola. Ninguém sabia ler. Começavam a trabalhar muito cedo. Alves Redol mexia com ele e ele pensou, como vinha a Belgan a visitar a família e via o que se passava. Alves Redol um dia lembrou-se de escrever um livro com as memórias da Belgan. E então veio para o Belgan, veio para a casa dos meus avós, andou com a minha mãe no campo e com as outras mulheres. Na altura eram tataridas de 17, 18 anos. Acompanhou a vida delas desde a fanga. E a fanga, não sei se sabem, a fanga está relacionada com a seara, que era a seara do milho, e que se chama fanga porque o milho era medido por uma fanga, que é uma medida de madeira que, salvo o erro aqui no Belgan, leva 14 milhos. Chamava-se a fanga. Nem em todos os lados que leva a ver, não é da mesma coisa. E então escreveu a fanga. Foi para o campo, ia para o campo, com a minha mãe, a esposa das raparigas. Comia do comer que elas comiam. Via a fome que elas passavam, porque muitas as mães não tinham comer para mandar. Levavam a cesta para fingir, porque levavam a comer lá dentro, mas não levavam. E à hora do almoço, ou à hora da cesta, deitavam-se e não comiam, porque não havia de comer. A minha mãe, felizmente, já era a vida dos meus avós, era de outra maneira, e tinha as covas com feijão, que os jovens hoje não gostam nada disso. Os nabos com feijão. Porque quando havia covos, era só covos. Quando havia nabos, era só nabos. E mais nada. E a minha mãe, às vezes, do pouco que levava, ainda dividia com outras colegas que não tinham nada para comer. E então Alves Rodol escreveu tudo isso. Enquanto que os filhos dos senhores, dos donos da terra, tinham tudo, estudavam. Tinha um dinheiro para gastar. Faziam pouco, ou seja, faziam troça dos filhos dos pobres. Os filhos dos senhores feitores, que iam para o campo, ou com os pais, que os levavam ao campo. E eles, mandados pelos pais, porque depois havia a outra face da medalha, que era, para além de serem explorados pelo trabalho, As raparigas mais bonitas eram exploradas pelos donos da terra. Porque as mais bonitas, os senhores, os donos da terra, arranjavam sempre maneira de as cobiçar e de fazerem pouco delas. Que hoje é sexualidade, mas naquela altura era um pavor. E então esses meninos, mandados muitas vezes pelos pais, para agradarem aos patrões, levantavam as saias das raparigas. Apalpavam-lhe as pernas. E se alguma, arranhava, foi o caso da minha mãe, e que lhe pregou uma valente profetada e lhe disse que queres levantar as saias, vai levantá-las à tua mãe, A minha mãe foi despedida. E esse dia, já não percebeu. Ainda trabalhou meio-dia, mas esse meio-dia já não lhe foi pago. E o feitor mandou-lhe ir trabalhar. E a minha mãe disse, não, eu vou-me sentar à malta. A malta estava às cestas e as roupas que eles levavam. Eu vou-me sentar à malta. E quando vocês forem, eu vou também, porque eu não vou sozinha. Porque Alves Redol já tinha avisado a minha mãe, já lhe tinha dito, olha tu, se te mandarem ao poço, à água... Porque antes não havia poços no campo. E as raparigas iam à água, ou à broa, ou vinham à rogã, ali àquela fonte, ao pé da casa do Manuel dos Santos. E eles muitas vezes mandavam a rapariga sozinha, e depois esperavam-lhes no caminho, e levavam-lhes para os soeiros. Ir para dentro das searas e ir fazer um pouco delas. Arranjavam-lhes os filhos. Portanto que agora, não sei, mas houve mal porque havia muito filho sem pai, aqui no lugar. Porque eles não assumiam a paternidade. Então eram filhos de pai incógnitos. Então ficavam os filhos sem pai. E ao escutado tinha dito à minha mãe e às minhas primas, olha, vocês se mandarem embora, vocês não vão sozinhas. Vocês sentam-se à malta. Porque as outras foram, vocês vão também. E a minha mãe assim fez. Ao escutado começou a escrever a fuga. Começou por dizer, por mencionar a exploração que havia nessas searas de milho, que era a dita fuga. Em que era feita de quinto e de sexto. E ainda era assim. O lavrador dava a terra. Dava a semente. E os bois para lavrarem a terra. E os bois para lavrarem a terra. Portanto, era para um boi. Os bois lavravam a terra. Depois, o fangueiro semeava. Seixava. Amontoava. Despontava. Desfilhava. Apanhava. Descamisava. Descarolava. Media. E ia pôr os sacos do milho no celeiro. E depois, o patrão de sete sacos tinha seis. E o embragado tinha um. E a medida para o patrão ia de gruto. Ia do fangueiro. Era para uma rezoeira. Não sei se sabe o que era. Uma rezoeira que passava assim por cima da fanga. Que era para tirar os bargos do milho que tivessem mais altos. Para não trazerem mais meia dúzia de bargos em cima. Tudo isto se passava até nos cantos da alimentação. Alves Redol tudo isto escreveu. E então, os senhores labradores não gostaram. Não gostaram. E houve uma altura em que um senhor labrador, ainda há muito tempo, em discussão com ele num jornal, que eu não sei qual era o jornal, mas que era um jornal nacional. Até que Alves Redol foi preso pela PIB. Porque era comunista. Embora, nessa altura, ele não fosse filiado no partido, mas tinha a sua militância. E eles sabiam. E mesmo que ele não tivesse militância, acho que era melhor aquilo que escrevia. Mesmo que não fosse, tinha que ser. E então foi preso. Foi preso. Naquela altura, quem tinha na família um preso político, a família tinha que ser toda comunista. O meu avô foi preso por causa do Alves Redol porque houve um incêndio. Isto só para vocês verem o que era a nossa terra. Isto hoje é um jardim. Havia umas eras. Onde ia ao trigo e ia ao meio. Havia uma era que estava cheia de trigo. E houve um fogo muito grande. Ardeu o trigo todo que estava na era. O meu avô andava a apertar o trigo dele com outra era ao lado. Ou seja, uma ficava do lado da estrada e outra ficava do outro lado. A era do Carrapital, onde é agora um bairro. É o bairro do Carrapital. E então houve alguém que disse que o meu avô, nesse dia, quando passava, olhava para a outra era e que se ria. E o meu avô foi preso. Porque era comunista. Porque era da família do Alves Redol. Tive um tio, também já faleceu, que foi preso pela PIDE. Porque de inverno o trabalho era andar a cavar as vinhas. E eles iam à praça de Maramo, como diziam. A praça era um largo ali de Mandel Madeira. Onde os homens se juntavam. E depois iam os capatazes. E faziam escolher os homens para tragar. E faziam só um gesto. E eram os mais valentes. Os homens mais novos, os mais valentes eram outras coisas. E então, o meu tio tinha ido também de Maramo. e perguntou quanto é que iam ganhar. E o capatazes disse ao meu tio que iam ganhar nove escudos por dia. E o meu tio disse ali. Mas olhe, já saíram daqui alguns a ganhar dez. Ai, se queres vir a nove, é nove. Se não quiseres vir, há mais quem venha. E o meu tio disse. Então, se há quem... Se você tem quem vá por nove, eu não vou. O meu tio, à noite, tinha a GNR à porta, a ir buscá-lo preso, porque era comunista. Porque se recusou a ir trabalhar, a ganhar novos pontos. É desde dez. Então, o Algecredol deixou de vir à Golgã. Deixou de vir à Golgã, porque dizia que não queria que a família sofresse por causa dele. Passados uns anos, eu tinha um tio, irmão da minha avó. Irmão da minha mãe, que era o meu padre do patismo também. Que o nome dele era Joaquim Redol Rodrigues. E, coitadito, naquela altura... Queria ver se se livrava do canto e meteu os papéis para a Carris, para Lisboa. Foi a exame. Ficou bem. O que mais foi chamado? Meteu os papéis para a CP. Foi a exame. Ficou bem. O que mais foi chamado? E, um dia, o meu avô, coitadito, pôs pernas a caminho, pôs-se a cavalo na burra, que era o transporte da altura, e fui ao entrancamento saber o que é que se passava, porque é que o filho não era chamado. E, então, lá disseram, O seu filho, se quiser arranjar emprego, mude de nome. Porque, enquanto ele tiver dolo, não arranja emprego em lá comigo. O certo é que ele não arranjou emprego. O emprego que ele arranjou foi aqui na Golgane, que era serrador numa serração. Ele disse, O nome não mude. Nem que eu tenha que comer ele, vai. Mas o nome não mude. E ele não arranjou emprego. Então... Eu não acho que o dolo deixou de ir à Golgane. Só depois veio à Golgane. Já ele devia ter uns 20 anos, quando eu o voltei a ver. Porque eu vi um emprego, mas já nem me lembrava dele. E veio porquê? Só para verem qual era a humanidade daquele homem. Eu acho que, acima de tudo, acima de ele ser um grande escritor, era um grande homem. Era um homem com um H muito grande. E veio à Golgane porquê? Porque viu no jornal um acidente. Joaquim Retal Rodrigues tinha tido um acidente de trabalho, que tinha fraturado a coluna. E ele já não se lembrava do nome do meu tio, porque o meu tio era pequeno também. Ele já não se lembrava. E disse à senhora que vivia com ele, na altura, que este é da minha família. É da Golgane. Este é meu. E eu tenho que saber o que é que se passa. E foi quando ele veio à Golgane. Ver o que é que se passava. E porquê? Porque o meu tio trabalhou 30 e tal anos naquela observação. Foi para lá com 11 anos. Teve um acidente com 36. E estava no seguro e na caixa, com o ordenado que tinha quando tinha 11 anos. E quando teve o acidente, não teve direito a nada. Nem a seguros, nem a caixa de previdência. Simplesmente, os meus primos eram os dois pequeninos, se não fossem as pessoas da Golgane, juntarem-se. Rapazes da minha idade, que se juntaram, e faziam uma ordenada entre eles todos, e iam levar à minha tia. a comer, e mais os filhos, e a família a ajudar, porque o meu tio não tinha direito a nada. Até foi dado como morto, porque era retorno. Só para verem o que eram, as dificuldades que havia. a exploração dos povos na Golgane. As pessoas não tinham nada. O campo da Golgane estava coberto de água, semanas no inverno. As pessoas só trabalhavam no campo. Não havia dinheiro. Ficavam a dever-nos antes para os outros, nas mercearias. Queriam pagar. Não havia dinheiro. Os merceiros não fiavam. Havia fome. Havia-me de tuberculose. Todas estas coisas, ao redor escreve na fã. Uma rapariga, que ele não trata pelos nomes, mas que menciona uma anita, na fã. Era uma rapariga cara-pagã. Muito bonita. Cheitosa. Entre o senhor e o Nurato, que era aquele tipo de levador que eu falei. A troca de dinheiro. Ficou sem pai de pequenina. Tinha um irmão mais novo que ela. E a senhora Nurato, a troca de dinheiro, conseguiu que a mãe, depois também havia estas coisas, conseguiu que a mãe a convencesse a ir ter com esse senhor um celeiro. E ela brigou tanto com ele dentro do celeiro que o arranhou todo. Mas ele não conseguiu os objetivos dele. Mas ela ficou marcada à mesma. E as pessoas da Goulgan, as raparigas, nem já queriam trabalhar com ela. E ela teve que ir para o seu servidor. Isto foi tudo para aquilo que os vossos avós... Estão aqui jovens que têm idade para ser meus netos. Os vossos pais já não passaram muito. Passaram ainda alguma coisa. Porque eu também passei. Mas os vossos avós passaram por isto tudo. Por isso, não tenham vergonha. Eu que há tempo fiquei muito chocada quando um jovem me disse que não queria ser tratado pelo apelido do avô. E eu disse-lhe, olha... Não tenhas vergonha de ser tratado pelo apelido do teu avô. Porque o teu avô foi um grande homem. Trabalhou muito. Nunca roubou. Nunca matou. Nunca ofendeu ninguém. Foi um mártir de trabalho. E tu agora tens vergonha de ser tratado pelo nome que o teu avô foi tratado. Porque de antes de abrigar as pessoas nasceram uma alcunha. Um era o Zé de um não sei quantos. O outro era o Tonho de um não sei quantos. O outro era o não sei. Era assim que as pessoas começaram. Por isso eu digo, jovens, não tenham vergonha de dizerem e de perguntarem aos vossos avós o que foi a vida deles. Que lhe contem. Que não tenham vergonha. Porque no meio disto tudo era uma vida política. Havia muita pobreza. Miséria. Mas era muita. Havia amizade. Havia companheirismo. Havia pessoas em quem nós podíamos confiar. Não havia traição. Que é agora. As pessoas hoje dão muito pouco valor às emoções que nós temos. Chamamos-lhe assim. Dão muito pouco valor a essas coisas. E não deve de ser assim. Porque nós éramos muito pobres. Quando digo nós, eu não me posso incluir nesse rolo. Atenção. Eu era a única filha. O meu pai já não era no campo. Eu já fui uma menina rica. Mas as minhas companheiras de escola. A minha mãe mandava-me já um lanjinho para a escola. Uma carcassinha com um bocadinho de queijo ou um bocadinho de chouriço. E as minhas companheiras estavam à minha espera à saída da aula. Porque eu não comia. Era uma fastidiana. Nunca tinha vontade de comer e não comia. E elas estavam à minha espera para eu andar a carcassinha. Para comerem. Porque era o único comer que elas tinham durante o dia. Tudo isto se passava muito bom. Mas hoje também há pessoas que têm vergonha de contar isso. Eu não tenho. Não passei. Mas havia muitas pessoas na minha família e que passaram. Eu tenho vergonha. Eu lembro-me de ir a casa de uma das minhas tias e os meus primos estarem sentados no chão. Numa saca. Com as pernas abertas, os dois voltados um para o outro. Com uma saladeira com covos com feijão lá no meio. Sem azeite. E eles estarem a comer os dois dentro da mesma saladeira. E eles hoje são os senhores. Não foi por isso que eles deixaram de estudar depois, mais tarde. Estudaram e eles são os senhores. Isso se joga em um quarto. E façam sempre para fazer um bom fim de mim. Sejam amigos. Ajudem-se uns aos outros. Quando um está em baixo, ajudem-se ao outro também. Porque não há nada mais bonito que é vivermos em harmonia. Em fatoriedade, em calarandagem. É muito bonito. Não sei se quer. Não sei se vocês têm perguntas para fazer aqui ou mais alguma coisa. Não sei se me afastei do tema. Se me afastei do tema, tem perguntas? Não. Não. Conheciam esta comunidade? Não. Não. Não conhecia. Não conhecia. É uma novidade para vocês. Lá chega. Não. Não é? Eu agora não sei. Não sei se me afastei. Não sei se eu afastei. Não sei se eu afastei. Eu nunca me afastei. Não sei se eu afastei. Não, estou a falar de outros locais, isto é isto, agora é daqui de... Mas aqui, esta zona aqui, como era zona de Bromisíria, zona de grande matifundiário, havia mais exploração. Por exemplo, as pessoas de menor. Rara é a pessoa mesmo velhinha que não sabe ler. Quase todas sabem ler. Muito ou pouco, mas quase todas sabem ler. Depois de falar no campo, eu não sou de porcar. Depois eu tenho que ver nesta zona. E eu lembro-me da minha mãe contar que na terra dela, no tempo da minha avó, também haver este tipo de coisas por lá. O Alentejo. Os alentejanos eram muito explorados. Os alentejanos vinham aqui para a Bogã. Porque vinham para a seara do canho e vinham para a seara do milho. E dormiam em palheiros. Todos juntos. Homens e mulheres. Homens de um lado, mulheres do outro. Mas todos no mesmo palheiro. Em cima de umas palhas, com os panais da azeitona. Eram os lençóis e os cobertores. Os panais da azeitona, não sei se vocês sabem, era a delinhagem daquele panho canhamaço. Escende-se bastas azeitona, outras oliveiras, e a azeitona era varejada e terrapada para cima daqueles panos. Eram os lençóis e os cobertores, nos alentejantes, nos palheiros. E muitas vezes ficavam no campo para que, assim que começava a romper um bocadinho de dia, ou noites demais loarem, começarem a trabalhar. Para ganharem mais qualquer coisinha. Uns tostões, que aquilo não era nada. Eram uns tostões. Comiam miseravelmente. E o trabalho do canhama era um trabalho duríssimo. Se o do milho era pesado, o do canhama, não sei se não seria pior ainda. Não sei se vocês sabem o que é o canhama. Pronto. O canhama é a maria-guana. Só que é assim. A maria-guana chamávamos nós, na linguagem do campo, a fêmea. Era a fêmea. E o canhama só tem um pé, em alto, e aqui no nosso campo criava-se que era uma maravilha. Havia canhama na altura desta casa. Já agora, nesta altura é proibida a cultura de canhama em Portugal, mesmo não encontrarmos semente. E, na altura, o canhama era cultivar o objetivo de fazer cordas. E tecidos para... Por isso era um dos produtos mais rentáveis. Mas eu gostava de vos chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é bom que nós tomamos consciência dela. Que é... Vocês verificaram aqui que na Vulcã, e infelizmente não só na Vulcã, mas um bocadinho por todo o país, existiam duas realidades. Que era a realidade de quem vivia bem. E quem vivia bem, ou era proprietário de terras, leitifundiário, ou médio proprietário, ou porque tinha um curso. E, geralmente, quem tinha curso, ou era engenheiro, ou era médico, ou privado, ou juiz, também já saía dessa gente. E depois havia outra realidade, que eram os assalariados. Os assalariados, eu digo assalariados, eram aqueles que viviam, que trabalhavam de sol a sol, desde que o sol nascia até que o sol se punha. É evidente que o número de horas de trabalho variava conforme fosse inverno, primavera ou verão, porque o número de horas de sol era diferente. Portanto, trabalhavam de sol a sol em troca de um salário que não discutiam. Quem contratava, impunha o salário. Se queria, queria. Se não queria, havia outros que necessitavam. Por causa do meu tio. Por isso foi preso. Porque a oferta de mão de obra era superior à procura. A realidade que nós hoje começamos a viver, e que, de algum modo, se vai assimilhando um bocadinho, apenas um bocadinho, a estas histórias. É isto que nós estamos a contar como centro de história. Mas vamos ver o que é que o tempo nos tragará. Então, como eu estava a dizer, portanto, o trabalhador tinha que aceitar aquilo que lhe impunham. Nós hoje, na sociedade em que vivemos, às vezes sentimos muito revoltados, porque achamos que aqueles que estão lá em cima têm muito mais direitos que nós. Nós, naquela altura, essa distância era muito, 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 muito superior. E depois havia uma outra coisa, que é, se havia alguém que tomava consciência das coisas, e que as denunciava, e que dizia, não, isto não pode ser, as pessoas estão a ser exploradas, estão a fazer com que elas não vão à escola, com que elas estejam ignorantes, para depois. Porque a exploração faz-se com base na ignorância. Porque quem é ignorante nem sequer tem consciência que está a ser explorado. E se havia alguém que denunciava isto, então era comunista. Então, se é comunista, vai para a cadeia. Vai para a cadeia porque é o sítio dele. Porque é um indivíduo perigoso que só faz mal. Ele está a subverter a sociedade. Está a chamar a atenção do A ou do B ou do C que está a ser explorado. Isto não pode ser. É bom que nós tenhamos consciência disto. E digo-vos mais uma coisa, que se calhar eles não percebem. A escola que nós temos hoje, é a escola que está a fazer exatamente este caminho. Que é o caminho das pessoas que cá andam, aprenderem muito pouco, saberem muito pouco, para que quem sabe muito mais que elas, porque também os há, os poderem explorar e eles cantam bem rindo, sem ter consciência que podem ser explorados. Este é o mundo por onde nós estamos a caminhar, certo? E chamo-nos a atenção para isto. Talvez um dia, digo-lhe, aquela fulana, a cidade não era assim tão parada como mesmo. Já agora outra coisa, ao São João, o sol a sol era medido a partir de onde? Era medido pelo campo. Não, não. Começavam a trabalhar ao nascer do sol. Exato. Começavam a trabalhar ao nascer do pó. Do sol, era medido pelo campo. Não era, não era sair de casa, não era sair de casa, não era sair do sol. Não, 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 não. Eram dias doidos e sempre doidos. Eram doidos. Quando as raparigas iam para a seiva, de um lado para a seiva, não é como é a roda. Havia só aquele passeio no meio com as árvores e havia, andava-se à roda da igreja. Aliás, aí passava a rua... É o mesmo efeito ao central. A estrada real. É, a estrada real passava aí. E então, quando as raparigas iam para a seiva, ao campo, ainda os patrões estavam sentados na esplanada do café. As raparigas passavam para a seiva e ainda tinham que cumprimentar os senhores, que estavam sentados na esplanada do café às três e às quatro. Abrecia. Obrigado. 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 وعen. Eu sou Maria Amarmo Salvador, sou da Vivian. Sou a minha pai desde Raul Estrada, sou de Gabno. da minha roupa. Mas como a família Alstredol é única, que é só uma, Alstredol dizia que todas as pessoas que tivessem Alstredol no nome pertenciam à família. Alstredol era um homem inteligente, trabalhador, muito humano, uma pessoa que se preocupava muito com as outras pessoas, com as pessoas que viviam em dificuldades. Naquela altura, nos anos 40, não sei se os jovens sabem, se talvez os pais alguma vez lhe tivessem dito, havia uma grande exploração na Golgar, da parte dos ladradores. O trabalho que havia na Golgar era só trabalho de campo, não havia fábricas, não havia mais nada, era só trabalho de campo. Os filhos dos camponeses não tinham direito a ir para a escola. Ninguém sabia ler. Começavam a trabalhar muito cedo. Alstredol mexia com ele. E ele pensou, como ele vinha a Golgar visitar a família, e via o que se passava. Alstredol um dia lembrou-se de escrever um livro com as memórias da Golgar. E então veio para a Golgar, veio para a casa dos voos-avós, andou com a minha mãe no campo e com as outras mulheres, que na altura eram paparitas de 17, 18 anos, acompanhou a vida delas desde a fanga. E a fanga, não sei se sabem, a fanga está relacionada com a seara, que era a seara do milho, e que se chama fanga, porque o milho era medido numa fanga, que é uma medida de madeira, que salvo o erro aqui no Golgar leva 14 milhos. Chamava-se a fanga. Nem em todos os lados que leva a meda, a mesma coisa. E então escreveu o fanga. Eu ia para o campo com a minha mãe, a esposa das raparigas, comia do comer que elas comiam, via a fome que elas passavam, do que muitas, as mães não tinham comer para mandar, levavam a cesta para fingir, levavam a comer lá dentro, mas não levavam. E à hora do almoço, ou à hora da cesta, deitavam-se. E não comiam, porque não havia de comer. A minha mãe, felizmente, já era a vida de um dos avós, era de outra maneira, e tinha as covas com feijão, que os jovens hoje não gostam nada disso. Os nabos com feijão. Porque quando havia covas, era só covas. Quando havia nabos, era só nabos. E mais nada. E a minha mãe, às vezes, de pouco que levava, ainda dividia com outras colegas que não tinham nada para comer. E então, Alves Rodol escreveu tudo isso. Enquanto que os filhos dos senhores, dos donos da terra, tinham tudo, estudavam, tinham dinheiro para gastar, faziam pouco, ou seja, faziam troça, dos filhos dos pobres. Os filhos dos senhores feitores, que iam para o campo, ou com os pais, que os levavam ao campo. E eles, mandados pelos pais, porque depois havia a outra face da medalha, que era, para além de serem explorados pelo trabalho, as raparigas mais bonitas eram exploradas pelos donos da terra. Porque as mais bonitas, os senhores, os donos da terra, arranjavam sempre maneira de as cobiçar e de fazerem pouco delas, que hoje é a sexualidade, mas naquela altura era um pavor. E então esses meninos, mandados muitas vezes pelos pais, para agradarem aos patrões, levantavam as saias das camparigas, apalpavam-lhe as pernas, e se alguma ranhava, foi o caso da minha mãe, e que lhe pregou uma valente perfetada e disse que queres levantar as saias, vai levantá-las à tua mãe, a minha mãe foi despedida. E esse dia, já não percebeu. Ainda trabalhou meio-dia, mas esse meio-dia já não lhe foi pago. E o feitor mandou-a ir trabalhar. E a minha mãe disse, não, eu vou-me sentar à malta. A malta estava às cestas, e as roupas que eles levavam a malta, eu vou-me sentar à malta. E quando vocês forem, eu vou também, porque eu não vou sozinha. Porque algo de redor, já tinha avisado a minha mãe, já tinha dito, olha tu, se te mandarem ao poço, à água, porque antes não havia poços no campo, e as raparigas iam à água, ou à broa, ou vinham à rugã, ali àquela fonte, ao pé da casa de Manel dos Santos. E eles muitas vezes mandavam a rapariga sozinha, e depois esperavam-lhes no caminho, e levavam-lhes para os celeiros, e para dentro das searas, e faziam um pouco delas. Arranjavam-nos os filhos, tanto que agora, não sei, mas houve mal, porque havia muito filho sem pai, aqui no lugar. Porque eles não assumiam a paternidade, então eram filhos de pai incógnitos. Então ficavam os filhos sem pai. E aos Jodol tinha dito à minha mãe e às minhas primas, olha, vocês se mandarem embora, vocês não vão sozinhas. Vocês sentam-se à malta. Porque as outras foram, vocês vão também. E a minha mãe assim fez. Al Jodol começou a escrever a fuga. Começou por dizer, por mencionar a exploração que havia nessas searas de milho, que era a dita fuga, em que era feita de quinto e de sexto. E ainda era assim. O lavrador dava a terra. Dava a semente. E os bois para lavrarem a terra. Portanto, era com bois. Os bois lavravam a terra. Depois, o fangueiro semeava, sachava, amontoava, despontava, desfilhava, apanhava, descamisava, descarolava, media e ia pôr os sacos do milho no celebro. E depois, o patrão de sete sacos tinha seis e o embargado tinha um. E a medida para o patrão ia de gruto. Ia do fangueiro. Era com uma rezoeira. Não sei se sabe o que era. Uma rezoeira que passava assim por cima da fanga. Que era para tirar os barcos do milho que tivessem mais altos, para não trazerem mais meia dúzia de barcos em cima. Tudo isto se passava até nos campos da comunidade. Ao Jodol tudo isto escreveu. E então, os senhores lavradores não gostaram. Não gostaram. E houve uma altura em que um senhor lavrador ainda andou muito tempo em discussão com ele num jornal, que eu não sei qual era o nome do jornal, mas que era um jornal nacional. Até que Alves Redol foi preso pela PIB, porque era comunista. Embora, nessa altura, ele não fosse filiado do partido, mas tinha a sua militância. Assim, eles sabiam. E mesmo que ele não tivesse uma militância a escrever aquilo que escrevia, mesmo que não fosse, tinha que ser. E então foi preso. Foi preso. Naquela altura, que ele tinha na família um preso político, a família tinha que ser toda comunista. O meu avô foi preso por causa do Alves Redol, porque houve um incêndio, isto só para vocês verem, porque era a nossa terra. Isto hoje é um jardim. Havia umas eras, onde ia ao trigo e ia ao milho. Havia uma era que estava cheia de trigo e houve um fogo muito grande. Ardeu o trigo todo que estava na era. O meu avô andava a apertar o trigo dele com outra era ao lado. Ou seja, uma ficava do lado da estrada e outra ficava do outro lado. A era do Carrapital, onde é agora um bairro, para o bairro do Carrapital. E então houve alguém que disse que o meu avô, nesse dia, quando passava, olhava para a outra era e que se ria. E o meu avô foi preso. Porque era comunista, porque era da família do Alves Redol. Tive um tio, que também já fosse eu, sem mim, que foi preso pela pide, porque de inverno o trabalho era andar a cavar as vinhas. E eles iam à praça de Mar Amo, como diziam. A praça era um largo ali de uma delmadeira, onde os homens se juntavam. E depois iam os capatazes e faziam escolher os homens para tragar. E faziam só um gesto. E eram os mais valentes, os homens mais novos, mais valentes eram outras coisas. E então, o meu tio tinha ido também de Mar Amo e perguntou quanto é que iam ganhar. E o capatazes disse ao meu tio que iam ganhar nove escudos por dia. E o meu tio disse, mas olhe, já saíram daqui alguns a ganhar dez. Ah, se queres vir a nove, é a nove, se não quiseres vir, há mais que a velha. E o meu tio disse, então se você tem quem vai por nove, eu não vou. O meu tio, à noite, tinha a GNR à porta, a ir buscá-lo preso, porque era comunista. Porque se recusou a ir trabalhar, a ganhar novos escudos. É desde dez. E então, aos escudos deixou-lhe vir à Cogã. Deixou-lhe vir à Cogã porque dizia que não queria que a família sofresse por causa dele. Passado uns anos, eu tinha um tio, irmão da minha avó, irmão da minha mãe, que era o meu padre de partismo também, que o nome dele era Joaquim Rodolfo Rodrigues. E, coitadito, naquela altura, se livrava do canto e meteu os papéis para a Carris, para Lisboa. Foi a exame, ficou bem, nunca mais foi chamado. Meteu os papéis para a CP, foi a exame, ficou bem, nunca mais foi chamado. E, um dia, o meu avô, coitadito, pôs pernas a caminho, pôs a cavalo na burra, que era o transporte da altura, e fui ao entrancamento saber o que é que se passava, porque é que o filho não era chamado. Então, lá disseram, o seu filho se quiser arranjar emprego, mude o nome. Porque, enquanto ele tiver dolo, não arranja emprego em lá de mim. O certo é que ele não arranjou emprego. O emprego que ele arranjou foi aqui na Golgã, que era serrador, numa serração. Ele disse, o nome não mude, nem que eu tenha que comer ele, mas o nome não mude. Ele não arranjou emprego. Então, eu não acho que o dolo deixou de ir à Golgã. Só depois veio à Golgã, já eu devia ter uns 20 anos, quando eu o voltei a ver. Porque eu vi um ano bonito, mas já nem lembrava dele. E veio porquê? Só para verem qual era a humanidade daquele homem. Eu acho que, acima de tudo, acima de ele ser um grande escritor, era um grande homem, era um homem com um H muito grande. E veio à Golgã porquê? Porque viu no jornal um acidente. Joaquim Retal Rodrigues tinha tido um acidente de trabalho com ele, fraturado a coluna. E ele já não se lembrava do nome do meu tio, porque meu tio era pequeno também, ele já não se lembrava. E disse à senhora que vivia com ele na altura, que este é da minha família, é da Golgã, este é meu e eu tenho que saber o que é que se passa. E foi quando ele veio à Golgã, ver o que é que se passava. E porquê? Porque o meu tio trabalhou 30 e tal anos naquela observação, foi para lá com 11 anos, teve o acidente com 36 e estava no seguro e na caixa com o ordenado que tinha quando tinha 11 anos. E quando teve o acidente, não teve direito a nada, nem a seguros, nem a caixa de previdência. Simplesmente, os meus primos eram os dois pequeninos, se não fossem as pessoas da Golgã, juntarem-se, rapazes da minha idade, que se juntaram e faziam uma ordenada entre eles todos e iam levar à minha tia. Para a minha tia comer e mais os filhos e a família a ajudar, porque o meu tio não tinha direito a nada. Até foi dado como morto, porque era batalho. Só para verem o que eram, as dificuldades que havia. A exploração dos povos na Golgã. As pessoas não tinham nada. O campo da Golgã estava coberto de água semanas no inverno. As pessoas só trabalhavam no campo. Não havia dinheiro. Ficavam a dever uns antes para os outros nas mercearias. Queriam pagar. Não havia dinheiro. Os merceiros não fiavam. Havia fome. Havia fome. Havia um tatué de glose. Todas estas coisas, ao jordol, escreve na fanga. Uma rapariga. Uma rapariga que ele não trata pelos nomes, mas menciona uma alita na fanga. Era uma rapariga cara da Golgã. Muito bonita. Jeitosa. A situação em que o senhor honorato, que era aquele tipo de levador que eu falei, a troca de dinheiro, ficou sem pai de pequenino. De pequenina. Tinha um irmão mais novo. Aquela. E a senhora honorata, a troca de dinheiro, conseguiu que a mãe, porque depois também havia estas coisas, conseguiu que a mãe a convencesse a ir ter com esse senhor a um celeiro. E ela brigou tanto com ele dentro do celeiro, que o arranhou todo. Mas ele não conseguiu os objetivos dele. Mas ela ficou marcada à mesma. E as pessoas da Golgã, as raparigas, nem já queriam trabalhar com ela. E ela teve que conseguir servir. Isto foi tudo para aquilo que os vossos avós... Porque estão aqui jovens que têm idade para ser meus netos. Os vossos pais já não passaram mesmo. Passaram ainda alguma coisa. Porque eu também passei. Mas os vossos avós passaram por isto tudo. Por isso, não tenham vergonha. Eu fiquei muito chocada quando um jovem me disse que não queria ser tratado pelo apelido do avô. E eu disse-lhe, olha, não tenhas vergonha de seres tratado pelo apelido do teu avô. Porque o teu avô foi um grande homem. Trabalhou muito. Nunca roubou. Nunca matou. Nunca ofendeu ninguém. Foi um mártir de trabalho. E tu agora tens vergonha de seres tratado pelo nome que o teu avô foi tratado. Porque de antes de abogã, as pessoas nasciam de uma alcunha. Um era o Zé do não sei quanto, o outro era o Tonho do não sei quanto, o outro era o não sei quanto. Era assim que as pessoas começaram. Por isso eu digo, jovens, não tenham vergonha de dizerem e de perguntarem aos vossos avós o que foi a vida deles. Que digam-lhe, que lhe contem, que não tenham vergonha. Porque no meio disto tudo era uma vida bonita. Havia muita pobreza, miséria, mas era bonita. Havia amizade. Havia companheirismo. Havia pessoas em quem nós podíamos confiar. Não havia traição, que há agora. As pessoas hoje dão muito pouco valor às emoções que nós temos. Chamamos-lhe assim. Dão muito pouco valor a essas coisas. E não deve de ser assim. Porque nós eram muito pobres. Quando digo nós, eu não me posso incluir nesse rolo. Eu era a única filha. O meu pai já não era no campo. Eu já fui uma menina rica. Mas as minhas companheiras de escola... A minha mãe mandava-me já um lanchinho para a escola. Uma carcassinha com um bocadinho de queiro e um bocadinho de chouriço. E as minhas companheiras estavam à minha espera à saída da aula. Porque eu não comia. Era uma fastidiana. Nunca tinha vontade de comer e não comia. E elas estavam à minha espera para eu dar a carcassinha. Para comerem. Porque era o único comer que elas comiam durante o dia. Tudo isto se passava muito bom. Mas hoje também há pessoas que têm vergonha de contar isso. Eu não tenho. Não passei. Mas havia muitas pessoas na minha família e que passaram. Então tem vergonha disso. Eu lembro-me de ir a casa numa das minhas tias e os meus primos estarem sentados no chão. Numa saca. Com as pernas abertas, os dois voltados um para o outro. Com uma saladeira com covos com feijão lá no meio. Sem azeite. E eles estarem a comer os dois de dentro também numa saladeira. E eles hoje são os senhores. Não foi por isso que eles deixaram de estudar depois, mais tarde. Estudaram e eles são os senhores. E se jogam em um quarto. E façam sempre para fazer bom fim de Deus. Sejam amigos. Ajudem-se uns aos outros. Quando um está em baixo, ajude-me ao outro também. Porque não há nada mais bonito que é vivermos em harmonia, em fraternidade, em camaradagem. É muito bonito. Não sei se quero. Não sei se vocês têm perguntas para fazer. Eu tenho mais alguma coisa. Não sei se me afastei do tema. Se me afastei do tema, tem perguntas. Não. Não. Conheciam esta novidade. Não. Não. Não conhecia. É uma novidade. Não conhecia. Lá chega. Mas chega que eu tenho uma ideia de escolha. Chega no Cabo de Cia de Caco. A senhora contou também que acontecia em um sítio. Não é de campo. E... Na Asenhaga? Não. Estou a falar de outros locais. Pois estou. Mas aqui, esta zona aqui, como era zona de Rosíria, zona de grande latifundiário, era mais... havia mais exploração. Por exemplo, as pessoas de menor. Não é? Rara é a pessoa, mesmo velhinha, que não sabe ler. Quase todos sabem ler. Muito ao pouco, mas quase todas sabem ler. Eu lembro-me da minha mãe contar que na terra dela, no tempo da minha avó, também a ver este tipo de coisas por lá. O Alentejo. O Alentejo. O Alentejo. Os alentejantes eram muito explorados. Os alentejantes vinham aqui para a Bogã. Porque vinham para a seara do canho. E vinham para a seara do milho. E dormiam em palheiros. Todos juntos. Homens e mulheres. Homens de um lado, mulheres do outro. Mas todos no mesmo palheiro. Em cima de umas palhas, com os panais da azeitona. Eram os lençóis e os subredores. Os panais da azeitona, que não sei se vocês sabem, era a delinhagem daquele peito calhamaço. Excedia-se pastas azeitoras, as oliveiras e a azeitona era varejada e aterripada para cima daqueles panos. Eram os lençóis e os pôr. Todos nos alentejantes. Nos palheiros. E muitas vezes ficavam no campo, para que assim que começava a romper um bocadinho de dia, ou algumas noites demais noarem, começarem a trabalhar. Para ganharem mais qualquer coisinha. Uns testões, que aquilo não era nada. Eram os testões. Comiam miseravelmente. E o trabalho do cânhamo era um trabalho duríssimo. Se o do milho era pesado, o do cânhamo, não sei se não seria pior ainda. Não sei se vocês sabem o que é o cânhamo. Pronto. O cânhamo é a marihuana. Só que é assim. A marihuana chamávamos nós, na linguagem do campo, a fêmea. Era a fêmea. E o cânhamo só tem um pé, em alto, e aqui no nosso campo criava-se que era uma maravilha. Havia o cânhamo na altura desta casa. Não, nesta altura é proibida a cultura de cânhamo em Portugal. Mesmo não encontrarmos semente. E, na altura, o cânhamo era cultivar o objetivo de fazer cordas. E tecidos para... Portanto, por isso era um dos produtos mais rentáveis. Mas eu gostava de vos chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é bom que nós tomamos consciência dela. Que é... Vocês verificaram aqui que na Vulgan, e infelizmente não só na Vulgan, mas um bocadinho por todo o país, existiam duas realidades. Que era a realidade de quem vivia bem, e quem vivia bem ou era proprietário de terras, lepifundiário, ou médio proprietário, ou porque tinha um curso. E, geralmente, quem tinha curso, ou era engenheiro, ou era médico, ou privado, ou juiz, também já saía dessa gente. E, depois, havia outra realidade, que eram os assalariados. Os assalariados, eu digo assalariados, eram aqueles que haviam, que trabalhavam de sol a sol, desde que o sol nascia até que o sol se punha. É evidente que o número de horas de trabalho variava conforme fosse inverno, primavera ou verão, porque o número de horas de sol era diferente. Portanto, trabalhavam de sol a sol em troca de um salário que não discutiam. Quem contratava, impunha o salário. Se queria, queria. Se não queria, havia outros que necessitavam. Por causa do meu tio, por isso foi preso. Porque a oferta de mão de obra era superior à procura. A realidade que nós hoje começamos a viver, e que, de algum modo, se vai assimilhando um bocadinho, apenas um bocadinho, a estas histórias. É isto que nós estamos a contar como centro de história. Mas vamos ver o que é que podemos nos estragar. Então, como eu estava a dizer, portanto, o trabalhador tinha que aceitar aquilo que lhe impunham. Nós hoje, na sociedade em que vivemos, às vezes sentimos muito revoltados porque achamos que aqueles que estão lá em cima têm muito mais direitos que nós. Nós, naquela altura, essa distância era muito, 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 muito superior. E depois havia uma outra coisa, que é, se havia alguém que tomava consciência das coisas e que as denunciava e que dizia Não, isto não pode ser. As pessoas estão a ser exploradas, estão a fazer com que elas não vão à escola, com que elas estejam ignorantes para depois. Porque a exploração faz-se com base na ignorância. Porque quem é ignorante nem sequer tem consciência que está a ser explorado. E se havia alguém que denunciava isto, então era comunista. Então, se é comunista, vai para a cadeia. Vai para a cadeia porque é o sítio dele. Porque é um indivíduo perigoso que só faz mal. Ele está a subverter a sociedade. Está a chamar a atenção do A ou do B ou do C que está a ser explorado. Isto não pode ser. É bom que nós tenhamos consciência disto. E digo-vos mais uma coisa, que se calhar eles não percebem. A escola que nós temos hoje é a escola que está a fazer exatamente este caminho. Que é o caminho das pessoas que cá andam aprenderem muito pouco, saberem muito pouco, para que quem sabe muito mais que elas, porque também os há, os poderem explorar. E eles cantam bem, rindo, sem ter consciência que estão a ser explorados. Este é o mundo por onde nós estamos a caminhar, sem dúvida. E chamo-nos a atenção para isto. Talvez um dia, digo-lhe, aquela fulana, a cidade não era assim tão parada como a João. Já agora outra coisa, a São João. O sol a sol era medido a partir de ontem. Era medido do campo. Não, não. Começavam a trabalhar ao nascer do sol. Começavam a trabalhar ao nascer do pó. O sol era medido do campo. Não era sair de casa, não era sair de casa ao nascer do sol. Não, 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 não. Quando chegavam ao trabalho, estava a ter um sol. E eram doidos. Quando as raparigas iam para a serra, ali o lar do café central não é como é agora. Havia só aquele passeio no meio com as árvores e havia... andava-se à roda da igreja. Aliás, ali passava a rua... É mesmo a frente ao central. A estrada real. É, a estrada real passava aí. E então, quando as raparigas iam para a ceifa, porque era só quem tinha força é que podia fazer vetor de trabalhos. E as raparigas passavam para a ceifa e ainda tinham que cumprimentar os senhores que estavam sentados na esplanada do café, às três e às três. E aí